E meu chinelo Havaíara Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no Golf Sportline Hoje eu fumo The Purp, Cook, YC Juntando muito dólar do Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é gomar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter bota e nem carro Se fosse bigode, passar caro pra vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de seis, só calça dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E não giro com o mandraque, você tá na perdição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os maloqueiro curte a vida